Sucesso em qualquer lugar Sucesso em qualquer lugar Gosta de usar loló, gosta de bafo da lança E de dança, peca, rebola, muda e dança 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 Fumaça só me enlouquece Fala de muitos que seus meninos das maletas Precisa em onda, açúcar de mata, maloca Acesse o canal, acompanhe o nosso canal Sua boca, sua boca, sua boca É o melhor do web Transcrição e Legendas por Quintena Coelho